Com faixas e cartazes, familiares, amigos e professores aguardavam ansiosamente a chegada da equipe infantil de handebol feminino campeã brasileira da modalidade, nos Jogos Escolares da Juventude. As atletas chegaram por volta das 10 horas da noite na rodoviária de Rolim de Moura e foram recebidas com muita alegria e um forte coro. A competição aconteceu em Londrina, no Paraná, entre os dias 4 e 13 de setembro, onde a equipe rolimourense buscou o título inédito para o estado de Rondônia. As alunas foram treinadas pelo professor André Mioto. Segundo ele, o título é fruto de muita dedicação. Nós estamos treinando pesado já tem alguns anos. Várias dessas meninas estavam no terceiro ano consecutivo já de campeonato brasileiro. Então foram cinco jogos em cinco dias. Então nós tivemos assim, era mais concentrado para a competição realmente. Então foi bem puxado. É um momento delas realmente, uma conquista inédita para a Rondônia. E as meninas fizeram muito por merecer. É gratificante demais para a gente ser a recepção. Ao todo, a equipe enfrentou cinco times de outros estados do país. O jogo do título foi contra o estado de Tocantins, onde as atletas venceram por um placar de 19 a 14. Um momento marcante e histórico. Receberam as nossas alunas atletas, campeã dos jogos a nível brasileiro. Receberam o professor André, treinam essas meninas arduamente todos os dias. Então para a gente é uma grande alegria. É uma alegria que nos emociona pela experiência de vida que essas meninas vão ter. Vão poder contar essa história. Marcaram a história do estado de Rondônia com essa primeira medalha de ouro na categoria infantil feminino, na modalidade do handball. Então assim, isso nos deixa muito orgulhosos. As atletas, que têm entre 12 e 14 anos, ficaram bastante emocionadas e felizes com o reconhecimento. Ah, é maravilhoso. É um sonho que a gente não pensou que a gente ia realizar. É muito bom a gente não estar acreditando e é muito bom ter uma família e um time unido como esse. Ah, é uma responsabilidade muito grande porque agora todo mundo vai querer bater em cima do campeão brasileiro e não é mais campeão estadual. Olha, foi por parte, foi tranquila. Porque o professor André deu muita confiança para a gente. Se a gente passasse nos grupos, a gente chegaria na final. Então a gente estava todo mundo confiante. E foi uma surpresa, acho que ninguém até agora tocou, que é campeão brasileiro. E essa festa, acho que conseguiram esconder bem da gente, essa festa. E é muito legal ser recepcionado, ver que a gente tem o apoio de todo mundo aqui. Durante essa semana, está prevista a realização de uma carreata, em homenagem à equipe rolimourense. É campeão, é campeão, é campeão!